Música Pessoal, o mar hoje está... Olha, a praia sumiu, olha... O mar super agitado, olha... O mar hoje está... A gente vai fazer o mar. Música Música Mar super agitado Dona Angélica está ali sentadinha Pessoal mata Essa praia é bem quente Está super agitado Tem até um pessoal em jato ali Não dá pra passar pra lá Porque lá é o caminho de volta Tem até um pessoal ali Esperando a maré baixar Não faça ali, olha lá A linha ali, olha Vai estar super agitado Está bom porque eu fiz Tem que pegar onde? Tem criança Olha a maré está numa Olha a maré 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 Dona Angélica A sala está ilhada ainda Dona Angélica Enquanto você está gravando Eu estou pagando as contas Gente, estamos aqui esperando a maré abaixar Olha a maré Meu Deus do céu Olha a situação Ah gente, mas é a pura natureza Olha, pura natureza Olha, infelizmente Não iremos poder gravar Eu vou estar mostrando a trilha aqui pra vocês Cacionamos aqui Vou estar mostrando a trilha aqui pra vocês Olha, olha o sol Eita, finalzinho de tarde Olha, olha as ondas, gente Olha, olha as ondas Olha, olha Não entendi essa agora O que que foi, Dona? O negócio aqui Que negócio, Dona? A folhinha aqui veio Que eu pensei Cadê uma mexida? Vamos lá Pega a trilha Aqui é lindo, gente Olha que lugar maravilhoso Olha que lugar maravilhoso Aqui, gente É uma linda filha Pra você ter uma vista maravilhosa Só que hoje A maré Não deixou Ninguém Nem os pescadores Nem os pescadores Ele ama esse lugar aqui, gente Mas hoje Sem condições É Olha lá, gente Sem condições Isso aqui é lindo, gente Olha Hoje não dá pra passar Pessoal, olha E aí é meio fundo Aí Quando a maré tá bem baixa Você passa assim, ó Não tem água, nada Você vai praquelas pedras Do outro lado É tão bonito Marzão bonito Mas hoje Já, já é fundo Isso Não passa, não É Bacana Aí tem que descer Olha, gente Ali, ó Pra você ter A vista que você tem Que isso Uma coisa linda Linda Muito bacana Mas hoje não dá, né, Dona? Não Hoje tem condições Pena, né? Pena porque Eu queria tirar umas fotos Bacana Mas A natureza é isso daí, né, gente? É Vamos voltar, Dona? Vamos Gente, mas olha aqui, ó Você passa por aqui Isso aqui é bem tranquilo Olha Olha as ondas, Sué Olha aquelas ondas Meu Deus Caramba É, gente É que eu posso pegar os melhores Os melhores momentos Da Dona Nichelle É porque, ó, gente Tem pedras, ó Muitas, muitas pedras É Então você tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado Aqui é só pedra Perigoso Super perigoso Mas não, hoje está bem agitado Conseguiu, Dona Angélio? Não Vamos cortar o nosso barragem É uma trilha, gente É uma trilha que dá um lugar muito bonito Pena que hoje Olha, isso aqui é um perigo Você pega aqui, ó Isso daqui poderia ser uma cobra Do jeito que você pega aqui, ó É, gente Sobre a nada que afasta Vai chegando mais perto Tem que tomar uma roda Porque olha o que a gente faz, ó A primeira coisa que você faz é igual a uma escada Você já vai no corrimão, né? Tem que tomar muito cuidado nisso, tá? A gente tem esse sentido que eu tô falando Olha onde você tem que estar Pijando, que você mata É um pouquinho confiçado, né? É Mas Voltando A esse caminhão De nada da maré abaixar É E nada da maré abaixar Temos que respeitar a natureza, né, gente? Temos que respeitar a natureza Bom, acho que começou um pouquinho Se eu era em pouca coisa Porque, gente, a travesti, ó Isso aqui é uma mini ilha, tá vendo? Uma mini ilhazinha aqui, ó É onde o casal praiana Pra Ana Angélica Volta de ficar É aqui, ó Se a gente for fazer cadeira Você for fazer guarda-sol Você estaciona aqui, ó E fica maravilhosamente bem, né? Estaciona nessas coisinhas Fica um dia maravilhoso Não vem de nada Tá lembrando O condomínio fechado do Guarujá Não vem de nada Você tem que trazer tudo Você tem que trazer essa caixinha térmica Que tem o... Certíssimo, né? E ainda está Tá Essa, a sua atravessada está complicada ainda Tá super complicado Ó Chegou Nós tivemos que esperar A maré abaixar Super gatinho Não estamos com pressa O grilo O grilo não Como é que é? Olha aquele bichinho Esquilo Tá vendo? Nossa, velho Mostra Ah, tô vendo, né? Ele já entrou lá no mato É esquilinho, né? Esquilo Que grilo Que grilo Grilo é lá no interior Nossa, que lindinho, gente Que lindinho Eu falei pra vocês É os nossos É os nossos Estamos no habitat dentro, né, gente? Então Tem os animais Tem pobres Sim, claro que tem Principalmente debaixo dessas pedras Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Mostra, Celéia Das pedras, ó Tá lindo, Celéia Tá lindo E aí, ó Ele mostrou o cantinho Em foguete Tá certo É, muito velho, Celéia Ele caçou ali, ó Ele mostrou o cantinho Ali, igual um foguete Ai, gente É bonito É bonito Gente, esse daí Um beijo, não pode Que fora as borboletas Tem umas borboletas azuis aqui Que é linda Desculpa falar Mas foi verdade Ela até pousou outra vez No meu copo Ela pousou no meu copo E queria tomar o meu vinho Nossa Imagina, hein A borboleta Tomar água Que o passarinho Não bebe, não pode Gente, mas a natureza É isso daqui, ó É o Guarujá Vem conhecer Uma belíssima praia Aqui no Guarujá Praia da Concha E o mar está hoje É, hoje está Está bem agitado Maré super alta Esse daí Se você for me acertar Não acertava Olha o sol, gente O sol continua E essa semana vai ser De muito sol Se Deus quiser Um ótimo feriado A todos vocês Um ótimo final de semana Um ótimo começo de semana Que Deus abençoe A todos vocês E até o próximo Se Deus quiser Caçar o praiano Olha a praiana Um ótimo Um ótimo